Segura essa aí que essa é a nova bike Salve, salve minha família Rafael LP começando mais um vídeo novo aqui no canal Demorou? Bom, vamos começar mano Esse vídeo aqui com os salves de hoje Demorou? Mano, o primeiro salve que eu vou mandar aqui Vai ser pra Cauã Ele é de BH, satisfação enorme Tamo junto e é nóis Mandar mais um salve aqui pra Lip244 Ele é de Itatinga Itatinga é aqui da região de SP Mano, tamo junto, satisfação enorme Mandar mais um salve aqui Rapaziada Pro Charles Ele é de Santa Catarina Satisfação mano, tamo junto Só salvinho aí pra região inteira De Santa Catarina que me assiste É nóis Mandar mais um salve aqui pra Julivão de Salvador, Bahia Tamo junto mano, satisfação enorme Mandar mais um aqui Pra Patrick Kowalski Mano, satisfação enorme Ele não colocou a região dele aqui Mas mandar um salve pra ele Mandar mais um salve aqui pra Jefferson Souza Ele é de Paraíba Tamo junto mano, satisfação enorme Mandar mais um salve aqui pra Miguel Ele é de Curitiba Paraná Tamo junto mano, satisfação Mandar mais um salve aqui pra Gabriel De Itaperuna De Itaperuna, Rio de Janeiro Tamo junto mano, satisfação Mandar mais um salve aqui mano Pra Antunes 244 Ele é de Guarapuavá Paraná Tamo junto mano, satisfação enorme Mandar mais um salve aqui mano LC 244 De BH Tamo junto mano, satisfação Mais um salvinho aqui mano Pra MDG Davi Divinópolis Ele é Ele é de Divinópolis Minas Gerais Tamo junto mano, satisfação Mandar mais um salve aqui família Pra Bruno Becker De Carlos Barbosa Ele é de Rio Grande do Sul Satisfação enorme viu Mandar mais um último salve aqui família Pra Luan Ele é de Dourados Mato Grosso do Sul mano Satisfação viu Tamo junto mano E é nóis Bom Esse foi o salve desse vídeo Demorou? Mano Se você não ganhou salve Nesse vídeo Não se preocupe mano Eu faço Quase todos os dias Lá no meu Instagram Diretamente no meu Instagram Várias enquetes Pra vocês colocarem os seus nomes E suas regiões Através dos stories Então mano Se você ainda não me segue Lá no Instagram Primeiro e único link Que tá aí na descrição Do vídeo Já vai lá Me siga E acompanha nosso dia a dia Demorou? Então família Chega de enrolação mano E bora começar o vídeo Antes de tudo mano Já vai deixando seu lindo like no vídeo aí E pra você que for novo aqui no canal Já se inscreva Demorou? Bom rapaziada O vídeo de hoje mano É o seguinte É mais uma etapa aí Do projeto da nossa Viking Atenção Essa Viking aqui mano A gente tá montando ela do zero Então mano Já tá Ela já tá em pé Falta algumas peças mano Eu ainda não vou Não consigo concluir O projeto inteiro nesse vídeo Só que Talvez no próximo vídeo Ela já vai tá inteira Então mano Já vai acompanhando Todos os processos aí Do nosso projeto da Viking Demorou? Então rapaziada O vídeo de hoje mano É o seguinte É uma continuação aí Do projeto A gente vai tá montando mano Algumas peças Que ainda está faltando nela Dá um liga Ó rapaziada Vou montar Vou montar o pé de vela O macaquinho Traseiro Demorou? E a corrente Fechou? Mano A parte de engrenagem toda dela aqui A gente vai montar nesse vídeo hoje Demorou? Então rapaziada Vamos meter marcha aí mano É Eu acho que é fácil mano Eu não sei Eu vou ter que colocar isso aqui mano Aqui tá ligado? Que no caso é o pé de vela Família Aí ó Já instalei aqui Já apertei O pé de vela Demorou? Pera aí Ô caramba Agora a gente vai colocar Esse tampinho aqui que falta Desse lado Já era E agora desse lado aqui Calmo Aqui Pronto Já era Rapaziada O pé de vela já tá Colocado No devido lugar dele Calma Ô Calma Tá querendo andar Eu sei Mas vai Ter tempo ainda Calma Agora a gente vai colocar o que rapaziada O Macaquinho Demorou? Vamos meter marcha nesse trampo aí É fácil mano Só pegar Uma Chave Seis Chave seis Já era Demorou? Então vamos colocar esse macaquinho aí E nós já volto com vocês Eu acho que eu já vou colocar até a corrente já Pra voltar Com ela andando Demorou? Então vamos meter marcha nesse trampo Bom Rapaziada Já coloquei O câmbiozinho aqui Traseiro Demorou? E já coloquei a corrente Metade da corrente já tá colocada Só que é o seguinte Deu um probleminha aqui Que eu vou ter que colocar Isso aqui Colocar esse bagulho aqui Tá ligado? Bem aqui assim Pra fechar a corrente Senão não dá pra fechar Ela vai ter que colocar ela no chão Deitar ela no chão Vamos já deitar ela aqui Corrente dá trabalho colocar hein rapa Você é louco Então vamos colocar Deixar ela aí E agora a gente vai Plugar ali As duas pontas da corrente Demorou? Então vamos meter marcha nesse trampo aí E nós já volto com vocês Com ela montada Pronto rapaziada Dá um liga Já montei tudo já Graças a Deus Deu certo Bom minha família Era isso aí O conteúdo do vídeo Calma aí Deixa eu dar só uma testadinha Só que fora tá sem freio Já era Tá andando rapaziada Eita pega Tá sem freio o bagulho Tá andando o bagulho Já era O bagulho tá andando Isso é o que importa Botamos ela pra andar nesse vídeo Segurando É isso rapa Botamos a bichuda pra andar Nosso projeto já tá quase Se encaminhando pro final Se tá quase não né Tá se encaminhando pro final Demorou? Falta muito pouco mano Pra ela ficar pronta O que que falta? Prendedor do banco O banco O canote em si O que mais? O freio O cabo Do De trocar marcha O mudador de marcha E as manoplas Só isso rapa Só isso que tá faltando Por alegria de vocês Por alegria minha E por alegria dela Tudo isso daí que eu falei Mano já tem aqui em casa Demorou? Só que vai ficar Pro próximo vídeo Pra eu montar ela Na verdade Pra terminar o projeto Demorou? Então rapaziada O próximo vídeo Atenção O próximo vídeo Do projeto dela É A finalização Desse projeto Demorou? Então rapaziada Se vocês gostaram desse vídeo Mano já deixa seu like Ufa Botamos ela pra andar Se você é novo aqui no canal Já se inscreva no canal aí também Demorou? E é isso rapaziada Vou ficando por aqui Rafael e P Uma chave Do Youtube Naquele modelo Fui